Gente, eu tô aqui na fila da tacadista açaí, ó, pra entrar, ó, no outro da Tijuca tem prioridade, esse aqui é o do Meia, porque a gente veio aqui pra poder ver se encontra com as mercadorias que não tem lá, e aqui não tem prioridade, dão uma olhada aí na fila. Gente, tô aqui na parte da, eu tive na da Tijuca, no África, eu falo açaí, não falo açaí não, é, açaí tá muito bom, da Tijuca, e lá eu achei que tava mais barato, tudo bem que eu tô vindo hoje, né, dois dias atrás eu estive lá. Gente, tá R$10,90, filé de, 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 peito, peito de, de frango e filé, R$11,50, nas coxinhas, no mercado que só entra, aqui não tem fila de prioridade, lá na Tijuca tem, aqui não tem não. Aqui tá R$10,50, a coxa, eu não vou levar não, tô achando caro, entendeu, a gente vim buscar algumas coisinhas, mas eu tô achando caro, eu ia comprar um liquidificador daquele rosa, ela tava R$60, que já foi pra R$89, de volta pro preço normal, aquele coloridinho. Aqui, o que que é isso aqui, R$9,90? Aqui tá um coxinha, R$8,90, coxinha, ó, vou aproveitar o preço, olha aí. Essa aqui tá R$14,90, deixa eu ver se é, R$9,90, vou levar essa aqui. Tô achando muito caro, eu fui ver os peixes, comprei um peixozinho. Agora vamos ver aqui os legumes, vou ver as batatas. Como é que tá aqui a batata, porque batata, cenoura, a gente tem que ver, né? Ah, e tá num prestinho bom, ó, R$3,95. Gente, vou pegar a batata e já volto. R$6,49 a cenoura, tô levando R$11,90 o gengibre. Essa batata aqui que é boa pra fritar, ó, tá R$3,99. Gente, os ovos na promoção estão R$15,90. Aqui, no R$15,50. R$15,50. Ó, as frutas, R$5,80, R$5,50. Tem que levar limão pra falar nisso. Gente, tá muito difícil. Você tem que levar só o necessário mesmo pra consumir. Porque... Vamos ver o alho. Olha lá. R$24,99 o alho. A maçã... Tá R$3,99. Até que é um saquinho bom. O quilo, né? R$8,50 gramas. Eu achei legal o preço, não achei nenhum. Aqui, ó. Yame... R$5,90. Beterraba R$3,69. A abóbora tá barata, mas olha aí. R$1,99. Olha as bichonas, baitela. O chuchu tá R$1,49. Tá num precinho bom, chuchu. Vou levar. A cenoura, R$3,99. Olha. Aqui tá a maçã gala, R$5,99. Eu prefiro levar essa aqui. Mas não sei se eu vou levar não, gente. Tô cortando as despesas. Entendeu? Ó, pepino R$2,99. Berigela R$5,99. Pimentão R$6,99. Não tô comprando pimentão não, gente. Esse colorido que eu comprava por... Bem mais barato aí, R$16,98. Não tô comprando. Gente, saí do... Do açaí, que eu gosto de falar açaí. E... Entrei no Guanabara. Aqui o peito de frango... Tá R$8,98. Que tá mais barato. É, tem que peregrinar, né, gente? Aqui a coxinha tá R$9,99. Não, preço lá. Aqui... Ó, filé de peito, ó. Ó, R$8,98. Vou nem seguir. Ó, filé de peito, ó. Ó, filé de peito, ó. R$8,98. Esse aqui tá R$9,98. Mas tá mais barato. Esse aqui não... Só que o negócio agora é achar, né? O filé de peito. Esse aqui mesmo, gente. Já volto. Gente, o queijo tá magnânimo, mas a batata tá R$5,15 aqui, ó. Ó, lá. Cebola R$4,99. Tá mais caro. A parte de legumes aqui, no Guanabara. Aqui essa batata doce tá R$3,55, lá tá R$2,99. Entendeu? Eu tô mostrando pra vocês. Tomate eu não vi lá, não. Porque eu nem tô comprando, gente. Tomate é super. Entendeu? A café lá em casa tem pra caramba. Aqui, ó. Tá com limite, ó. 20 unidades pro cliente. Tá com limite, viu? Deixa eu ver a cenoura, quanto é que tá. E o alho. Aí, o alho R$29,98. No açaí tá mais barato. Né? R$22,90, lá. Agora aqui. Abobrinha. Aí, cenoura R$6,60. Tá mais caro aqui. Gente, eu ontem fiz uma loucura. Eu desci no açaí. Depois, nas sendas. Depois, pegamos um Uber. Que a gente faz muitas coisas aqui de Uber. Que sai mais barato. Descemos até lá porque não quis pegar ônibus. Ônibus, a gente tem muito contato com muita gente. E nós estamos num período que nós devemos evitar aglomerações. Então, nós pegamos e fomos até o primeiro supermercado, que é no Meier. Ontem a gente foi no Meier. E do Meier, a gente se direcionou, depois que fez as compras lá, ao Guanabara. Tá? Aí, depois, nós comemos uma comidinha deliciosa em frente ao Guanabara. Tem gente dentro, na parte, depois das 6 horas da noite, tá? Desculpa. Que é... Nós comemos baião de dois. Gente, que barraca de rua maravilhosa. Ali na gente dentro tem barracas de ruas maravilhosas. E essa em frente do supermercado, que a partir das 6 horas eles começam a vender comidinha. Eles moram quase em frente de uma vila. Tudo muito limpo, muito higienizado e uma delícia. É melhor do que na feira dos Paraíba. Comprei duas quentinhas e engordei ontem com um carro de segurinha, meu amor. Porque cada gordurinha minha é um flash. Nem ligo. Então, viemos pra casa. Guardei as coisas que tinha que guardar na geladeira. E falei, vou fazer o vídeo amanhã, porque já tá noite. A iluminação não ajuda, né? Não é boa. Amanhã a gente faz. Vou colocar agora tudo aqui pra vocês a papo. Vocês verem as coisinhas que eu comprei. Maravilhosas. Achei o preço legal. Gente, uma das coisas que eu achei o preço incrível. Foi o macarrão Cadore. Tá? Do Dona Bento e o Cadore. Eu escolhi o Dona Bento. Tinha todos os dois. Cadore, Dona Bento. Tinha mais um lá que eu não lembro a marca. E nós escolhemos o Dona Bento. Levando cinco... Era cinco pacotes que você comprava. Por um e noventa e nove. Olha, eu escolhi esse de... De aspiral. Porque a gente gosta muito de usar pra sopa, salada, faradinha fria, maionese. Então, eu achei interessante comprar esse. Então, eu comprei também aqui. Nós temos bastante dos outros e não tínhamos esse. Então, eu comprei esse agora dessa vez, tá? Foi maravilhoso, tá? Eu achei o preço muito bom. Bom, essa parte aqui é do açaí. Ó. Essa aqui, eu comprei cinco quilos de fazer pizza. Do farinha de trigo de fazer pizza. Porque ela é mais fininha. Ela é mais especial. E fica pães maravilhosos, viu? Aí, eu comprei. Essa foi quinze e noventa. Cinco quilos. Um preço bom. Que é de boa qualidade. Gente, os meus milhos. Tá aqui, ó. Consegui, viu? Nossa, eu não fico sem creme de milho, não, gente. Tão gostoso. Você faz o creme de milho, só vai alho, cebola. Você bate ele no liquidificador, dá uma coadinha. Eu, às vezes, nem corro. Nem passo na peneira. E você tem um creme delicioso pra você comer com frango, com arroz. Né? Eu faço de vários... Você pode fazer de vários tipos de carne. Que é com ovo. Mas eu gosto que tenha um molho picante, como... Ou um frango, ou uma carne. Ou então, a salsicha, linguiça, né? Então, aqui, ó. Saiu a dois e trinta e nove, levando seis. Tá? Levando seis. Saiu a dois e trinta e nove. E essa aqui, ela vem com... Duzentos e oitenta gramas. Então, isso aqui já foi. Vou botar pra lá e já volto. Gente, olha que moranga linda. Linda, 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 linda. Olha. Um e noventa e nove o quilo. No mercado assai. Gente, ainda tô no mercado assai. Olha que linda. Fazer doce. Tô com vontade de fazer doce. Saiu a cinco e cinquenta e três. E um e noventa e nove o quilo. Olha que linda. Olha que linda. Gente, esse aqui é o meu doce predileto. Marrom glacê. Só que eu falava com o meu primo. E a gente, quando eu era pequeno, a gente brigava pra comer nessa latinha. O marrom glacê da latinha é totalmente diferente. Totalmente. Do que você compra em pedaço. O sabor é outro. E a gente não encontrava ontem. Encontramos no assai. A gente encontrou o marrom glacê de... Ó. Latinha. Foi oito e trinta e cinco. Vale a pena. A Hebe Camargo adorava com champanhe. Isso aqui é coisa fina. Coisa boa. A gente merece engordar com categoria, hein? Agora a gente vai pegar aqui onde a gente pega os legumes. Aqui, ó. Deu nove e trinta e um a batata, tá? Ela tava a três e noventa e cinco o quilo. O chuchu tava baratinho, gente. Muito baratinho. Tava um e quarenta e nove. Deu dois e cinquenta e quatro o chuchu. Chuchuzinho batidinho, verdinho. Com cheiro verde. Um arrozinho, um ovo. É maravilhoso. É tudo de bom. Né, coleguinhas? E coleguinhos? O gengibre, ó. Foi quatro e quatorze. Tá? Ele tava a onze e noventa, mas eu adoro o gengibre, gente. Nossa. Me amarra o gengibre. Pra tempero, chato. A batata doce tava três e quarenta. Deu três e trinta aqui, ó. Menos de um zinho, né? A cebola. A cebola. Tava dois e setenta e cinco. Não. Tava três e noventa e nove o quilo. Essa aqui deu dois e setenta e cinco. Gente, eu comprei dois, dois negocinhos de doce de leite. Deu mais ou menos o mesmo valor, porque eu comprei um quilo, né? Nove e oitenta o quilo. A outra caixinha já, a gente já começou a comer ontem. Tem mais dois refrigerantes que não estão aqui. E a gente comprou, mas a gente já bebeu ontem. Entendeu? A gente vai bebendo antes da hora. Imagina. Gente, eu comprei esse filézinho de polaca. A dezesseis e noventa e cinco. Achei um preço legal. Comprei os peitos de frango a nove e noventa, porque os de oito e noventa não tinha. Comprei meus pezinhos de porco, porque feijão pra mim tem que ter alguma coisa dentro, eu gosto. Três e vinte e dois esse. E tem trezentos e cinquenta gramas. Esse aqui deu sete e dezessete, porque esse aqui é rabinho. É o rabinho. E deu quatrocentos e setenta e oito gramas. Esse aqui deu trezentos e cinquenta e oito gramas. Foi três e vinte e dois, que é o pezinho de porco. Essa daqui é as coxinhas de frango. Deu quatorze e cinquenta e um, mas... Porque tem mais de um quilo. Tem um quilo quatrocentos e sessenta e seis. Mas tava nove e noventa o quilo. A cenoura, eu comprei dois e setenta e três. Deu aqui, né? Mas tava seis e quarenta e nove também. Foi quatrocentos e vinte gramas. Gente, esses pezinhos de porco, eu já comecei a lista ali das cenas. Da Guanabara. Esse aqui é do Guanabara. Tá? Esse aqui eu comprei do Guanabara. E também... Começar agora o Guanabara, né? Eu não avisei. E também eu comprei esse creme dental aqui, que é do grande, ó. É... Cento e oitenta gramas, tá? Por três e cinquenta. Cada um. Achei um preço legal, meu primo também. Todo mundo achou preço bom. Todo mundo gostou. Tava levando bastante, pessoal, tava levando bastante creme dental. Bom, gente. A gente comprou também quatro refrigerantes. Compramos dois mineirinhos, porque a gente adora refrigerante mineirinho. O refrigerante mineirinho tava seis e dez, com dois litros. O grapete tá três e setenta e nove, tá? No Guanabara. Esse aqui é no Guanabara. E a soda foi cinco e setenta e oito. A soda em litro. Em litros, não. Porque a gente sempre compra de latinha, né? E a gente nunca compra assim. E o leite tá três e noventa e nove, ó. A gente comprou quatro. E pra fazer pão também, algumas coisas, a gente tem que ter leite em casa. Tá? Compramos o pão francês também, pra gente fazer um lanchinho. A gente já tomou café hoje, já comeu. Deu três e dois. Três reais e dois centavos. Eu falei que isso aqui tinha sido doze e noventa. Não foi. Foi dezesseis e noventa. No Guanabara. No outro mercado, tava a vinte e quatro e noventa. Compramos massa de pastel. Foi três e trinta e nove da grande. O presunto também, a gente comprou, deu... Deu oito reais, meio quilo. Quatro e trinta e quatro. Oito reais. Agora, o queijo foi imbatível, gente. O queijo... Olha que peça bonita de queijo. Olha aqui. O queijo deu dezoito e trinta e seis. Um quilo cento e quarenta e oito, ó. Olha que peça bonita. Essa. Compramos essa também. Deu um quilo e setenta e quatro. Dezessete e dezessete. Se é pra fazer receitas, né? Já falei dos chispes. E daqui, ó. Que é os salgados. O amaciante IP. Tava... Barato. Eu achei. Acho que foi esse aqui. Não, o IP. Deixa eu ver se é esse. Esse aqui foi nove. Não. Amaciante IP. Foi cinco e noventa e nove. Ó. Super cheiroso. E esse aqui foi quatro e quarenta e nove. Big Soft. De dois litros. O ketchup. Esse grande de um quilo. É o... Nemer. Remer, né? Remer. Ele tá... Dez e noventa e oito. Achei que compensou. O óleo tá três e noventa e nove. Comprei correndo. Porque não podia faltar. Olha, a gente tem que aproveitar a promoção. Eu comprei papel manteiga. Três e trinta e nove. Embora eu use bastante as sacolinhas de papel de pão. Mas às vezes a gente precisa. Comprei a cinco e noventa e seis. Essa latinha pro Valente. Porque a gente gosta de colocar na comidinha dele. Ele come com mais sabor, né? E come mais feliz. Agora eu vou falar pra vocês quanto eu gastei em cada supermercado, tá? Eu gastei duzentos e quarenta e cinco. No Guanabara. Eu achei até um preço legal. Porque eu comprei até bastante coisa, né? Tá tudo muito caro. Tem coisas que não tão aqui. Compramos chocolate. Que já comeram. Tem coisas aqui que não... Compramos quatro ou cinco chocolates. Tava três reais. E o doce de leite. Os outros refrigerantes que vocês não tão vendo aqui. Então tem mais coisa. Sabonete que nós já guardamos. Também compramos dois sabonetes grandes. Tá? Então é isso. Duzentos e quarenta e cinco. E nas sendas, que é o açaí ou açaí, como queiram, eu gastei cento e vinte e um e oitenta e seis. Preço imbatível. Aqui, ó. Ó. Valeu ou não valeu a pena? Pesquisar. Correr atrás. E economizar um pouquinho, né? Valeu a pena. Eu gostei muito dos preços do supermercado açaí, 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 sendas. Gostei muito. E valeu muito a pena eu ir até lá. E as outras coisas que estavam na promoção do Guanabara, aproveitei. Porque são mercados que estão próximos aqui no Meier. E dá pra você aproveitar isso. Gente, o Meier tem esse supermercado, tem o Presunique. E mais pra frente, no Engenho de Dentro, você tem o Guanabara. Vários mercados de frente. E se você for na parte da tarde pra noite, com seis, dezoito horas, vai pegar aquela comida maravilhosa. Aquele pessoal que vende comida ali na barraquinha. Gente, que coisa gostosa. Nossa. Vale muito a pena quando a alma não é pequena. Um beijo. Beijinho nas asas. E vamos economizar. Fui.